Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Eu ia jogar BO2, aí eu vi... Opa, bosta, viu? Aí eu vi aqui no BO4, modos no Quintal. Aí eu pensei, porra, só vamos, né, velho? Esse modo é bom. Mas... Não sei se vai dar muito certo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu tava numa sala que, meu amigo, que sala bosta, mano. Só tinha Prestige Master no negócio, velho. Não tem mais pessoas normais jogando o negócio, o jogo, sabe? Ficou só os viciados. Os viciados. Não acha sala normal, mas não. Bom, pelo menos eu não acho, né? Eu sempre caio contra os Prestige Master. Nunca caio no time dos Prestige Master, né? Então, fica meio complicado. Ô, galera, eu tô dando uma... Uma campeiradinha aqui pra ver se consigo levar uns caras, mas cadê os caras, velho? Achou. É. Nossa, que bosta, hein, mano? Errei esquisito ali, você tá louco. Eu vou trazer o BO2 sim. Tinha muita gente pedindo o BO2. Eu vou trazer todos os codes, beleza? Vamos deixar combinado assim. Vou trazer todos os codes que eu tenho aqui. Todos que eu tenho. Não tem o Ghost, não tem a W, viu? Não vem chorar aqui, não. Muito obrigado. Não vou gastar dinheiro com isso. Pra comprar Ghost em 2019. Puta merda, mano. Ô. Não, sabe? Não vai rolar. Sinto muito. Não quero nem de graça também. Não precisa me passar, não. O que eu passo pra você, velho? Tá tranquilo. Não, muito obrigado. Deixa quieto. Deixa quieto. Mas... É, cara... Eu, depois dessa última gameplay do... Eu tô de novo. Eu tô um pouquinho mais hypado. Mas eu ainda tô com muito medo, velho. Tô com muito medo do jogo vir incompleto. Das microtransações vir. Aquela... Aquela maravilha de sempre, sabe? Então, tipo assim, eu não sei como é que vai ser, não, viu? Sinceramente, espero que... Espero que dê certo. Porque eu não aguento mais jogar BO4, Dada 2, não. Quero... Quero coar de novo, mano. Quero coar de novo. BO4 não deu conta de segurar um ano. Não deu conta de manter a fanbase. Um ano, velho. Isso é louco. Principalmente a de sniper. Nossa senhora. Comunidade sniper. Não sei o que tá fazendo, não. Sinceramente. Tem uns loucos ainda jogando BO4 e tal, mas... O resto da galera... Provavelmente não está mais, né? Então... Não sei. Então, eu espero muito que o próximo COD seja bom, cara. Espero muito. Muito, muito mesmo. Vamos torcer pra que seja top. Cara, eu acho que eu já desencanei de streak nessa fase aqui. Nesse... Nessa sala. Que porra é essa? Ah, tá. É isso, mano. É isso que é o BO4. O cara... O cara atirou um negócio pro nada. O cara atirou uma granadeira pro nada. E me matou, mano. Meu Deus. Eu não... Eu não me conformo com isso, velho. Não me conformo com isso, cara. Não faz sentido. Graças a Deus não vai ter mais especialista. Porque, meu amigo... Eu não ia aguentar mais um ano de especialista. Não dá, mano. Nossa senhora. Ou... Eu espero que eles nunca mais voltem com isso, cara. Sinceramente. Não rola. Não dá. Tipo... Não dá pra tancar, não, velho. Sinto muito, mas... Você é louco, mano. Enche muito o saco. Você tá louco. Do nada vem um cachorro morto em sua bunda. Tá de boas. Tranquilos. Ai! Sai com essa merda! Olha isso, mano! Mano, olha isso, mano. Meu Deus do céu! Não faz... Mano. Eu vou pôr o título desse vídeo. Eu odeio especialistas. Porque... Não dá. Não dá. É a mais pura realidade. Ah! Ai! Ai! Que horrível, mano! Meu Deus! Que horrível, mano! Agora eu tô com raiva, ó. É isso aí, eu com raiva. Mano, vocês vão ver agora. Ai! Sai com essa merda dessa arma! Ai! Ai, velho. Não, acho massa que até agora eu não peguei meu especialista. Pô, gênio. Mestre. Mestre do COD. Vai tirando, filho. Que é o jogador número um. Top um mundial, viado. Que porra é essa, mano? Que porra de arma é essa? Ah, pegou B o quê, rapaz? Nossa, os caras estão de miadaço. Miadaço. Nossa, tô fora. Galera, sou do seu time, trouxa! Mano, que miadaço é essa, velho? Esse cara é... Foi mal, Léo Lima. Foi mal. Tamo junto. É nóis. Vai lá, dá uma camperadinha. Ih, vem, vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Aí, ó. Ó. Ó que massa. Ó. Ó. Ó que doido, ó que doido. Não! O último. Errei o último, bosta. É, pelo menos levamos uma galerinha ali. Vamos dar uma recuadinha aqui. Usar uma virinha. Ai! Faleci, viado. Faleci, viado. Falta pouco pro meu especialista. Eu vou soltar essa bagaça aqui, desse bacon. Vamos ver se vai... E aí, mano? Ó as granadeiras voando. Ô, delícia. Venha, granadeira, venha. Isso! Véi. Eu vou esperar um momento pra usar meu especialista, que eu vou meter o louco. Vocês gostam de um especialista, não gostam? Que porra é essa, véi? Ah, tá. Mano, o que eu tenho mais raiva desses caras... Vocês sabem como é que é, né? Os caras que, tipo assim... O cara gasta o pente inteiro dele. Ele nem sabe se você tá lá. Ele sempre... Ele vê você e ele vai... E volto, véi. Eu sempre volto, véi. Eu tenho demência, mano. Eu sempre tô lá de boas. Aí o cara... Aí eu não. Beleza, ele já parou de atirar. Eu boto a cara de novo. Me ferro, mano. Toda vez. Não tem... Não tem uma vez que eu não faço isso. É triste, viu? Não façam isso, galera. Sejam espertos. Não façam que nem eu. Ah, mentira. Nossa, eu dei um hitmarkzão fudido no cara. Não, não, não. Ah! É, faleci. Vai, deixa eu usar especialista logo. Que eu tô 20x22. Tá ficando feio já o negócio aqui. Nossa, a ação tá feia já. Bum! Hey! Não! Ai, demônio! Merda! Nossa, mano. Eu demorei... 75% da partida pra pegar o especialista. Quando eu peco, o que acontece? Eu morro. Delícia, viu? Ô, bosta. Nossa senhora. Mano. Aí, ó. Agora foi. Sai. Vai, 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 teammate. Vamos soltar o bacon bem aqui, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Ah! Basei. Ah! Basei. É, morri. Ai, ai, viu? Gente, a pergunta desse vídeo... Tô começando a fazer minha pergunta em todo vídeo. Que eu acho da hora. A pergunta desse vídeo vai ser o seguinte. Qual é o especialista que você mais odeia? Certo? E por quê? Quero saber qual é o especialista que você mais odeia e por quê? Vamos ver a opinião de vocês aí. Se você vai achar o mesmo que eu. O que eu mais odeio nesse jogo aqui... Não tem como. É o cachorro, velho. O cachorro, na moral, mano. Ô, é uma merda aquele negócio, cara. Meu Deus do céu. É uma tristeza. Você ouve o latidinho assim e já... Já aceita a morte, mano. Nossa, agora zoou, velho. Zoou o negócio tudo aqui. Não, não, não. Não, não, não. Ó, saiu um clipezinho massa ali, velho. Quase. Quase, viu? Gente, eu... Eu ia trazer o BO2 esse fim de semana. E os outros CODs esse fim de semana. Mas eu resolvi aproveitar aqui o... O double XP um pouquinho do BO4. Saco não que eu ligue muito pra isso, mas... Vai ter mais gente jogando BO4. Então eu pensei, pô... Vou botar um BO4zinho, porque... Vai achar umas partidinhas mais massas. Então, amanhã... O vídeo também vai ser de BO4. Que eu vou jogar o modo só sniper, beleza? Mas é isso aí. Comenta pra mim, especialista, que você mais odeia. É nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Tali. 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 Amém.